Olá, meu nome é Alícia, eu sou estudante do curso de serviço social da UFSM, sou bolsista do projeto Leitura, Ação e Dramatização, vinculado ao Observatório de Direitos Humanos. Esse projeto faz parte do convênio entre a FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, o Ministério Público e a UFSM. Ele é coordenado pela professora Jane Schumacher, do Centro da Educação, e consiste no desenvolvimento de oficinas de leitura para os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas no CASE e no CASE. Desde o início do projeto, que foi em 2018, nas primeiras oficinas onde se conheciam esses adolescentes e o que eles gostavam, quais seriam os temas que eles mais se identificavam, o funk surgiu com unanimidade para ser o tema trabalhado com a leitura para esses adolescentes. Desde então, a gente vem trabalhando a história do funk, lendo letras de funk e a biografia dos MCs, fazendo esse processo de interpretação de texto e também do vídeo, do videoclipe. A partir disso, a gente conseguiu introduzir outros temas nas nossas leituras, que eram temas que apareciam nos clipes ou nas letras e que, de alguma forma, a gente conseguia instigar esse interesse desses adolescentes para a leitura. Então, a gente conseguiu alguns resultados muito positivos, que é a ampliação dos níveis de leitura e de interpretação desses adolescentes, o desenvolvimento de uma consciência de grupo. A gente criou o nosso grupo Primeiro Comando da Paz, desenvolveu já algumas oficinas e atividades na UFSM, construímos uma letra de funk. Então, o projeto vem sendo muito exitoso. Em 2020, por conta da pandemia, a gente não pôde mais desenvolver as atividades no CAS e no CASM, foi uma questão de segurança, segurança, todas as atividades foram suspensas. Então, para dar andamento no projeto, a gente construiu, optou por construir alguns eventos, debates, diálogos para profissionais, educadores, MCs, professores, adolescentes, professores, que tiveram interesse de discutir sobre essa temática, né? Da educação através do funk, do hip-hop, da cultura, dessas metodologias alternativas e o quanto esses assuntos, por fazerem parte da vida desses adolescentes, facilitam o interesse desses adolescentes para a leitura e outras atividades pedagógicas. Então, a gente aconteceu em novembro, no final de novembro, início de dezembro, o primeiro encontro Arte e Cultura Educa, diálogos sobre o funk e hip-hop na educação, que reuniu profissionais e MCs, estudantes de diversos estados do Brasil, né? E a gente conseguiu construir essa discussão bem legal, bem produtiva a respeito desse tema, que também na UFSM é um tema que não é muito discutido, né? E o projeto vem sendo bem exitoso, principalmente também agora na pandemia com esses eventos, que a gente conseguiu mostrar, né? Para fora da universidade o que a gente vem produzindo. Enfim, muito obrigada e um bom evento para todos!